Muito bom dia! Estamos chegando com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vindo ao nosso programa nessa manhã de quarta-feira, dia 20 de abril. E a gente está se aproximando de um feriadinho, um feriadinho gostoso para curtir, para descansar, para passear. E lembrando sempre que é um feriado religioso, é um feriado da Páscoa. E a gente tem que, quem é católico, claro, respeitar tudo o que diz neste feriado. Então aqui no Você Bonita pode ter certeza que a gente vai fazer um programa especial para que na sexta-feira santa você também tenha uma opção diferente para colocar aí na sua mesa de almoço. A gente vai ensinar umas saladas muito legais. E hoje, quarta-feira, estamos chegando no feriado, o programa também está muito bacana. Sabe o que a gente vai fazer? Pensamos numa pauta diferente no segundo bloco. A nossa convidada já veio várias vezes ao programa e todo mundo adora. Ela é uma simpatia, é a Bartira. Ela fala da ginástica facial e é tão legal. Só que hoje o assunto é diferente. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente malha o corpo, né? Bumbum, pernas, abdômen, braços. Mas a gente esquece que tem que malhar o rosto, porque com o tempo o corpo vai ficando todo bonitinho, durinho. Mas e o rosto? A pele do rosto fica caída. E saber que com a ginástica facial a gente pode melhorar tudo isso? O papo vai ser muito bacana. A Bartira já trouxe, inclusive, uma outra convidada, que é uma maratonista. Gente, a menina corre, que vocês não têm ideia. E claro que para os atletas, esse exercício é mais importante ainda. Então, se você pratica muita atividade física, mas o seu rosto não está compensando, não está andando ao mesmo tempo aí com o seu corpo, não saia daí que o papo no segundo bloco vai ser imperdível. Mas agora, estou muito feliz, porque nós prometemos e agora nós vamos cumprir. Você se lembra que nós fizemos uma pauta aqui no programa sobre os benefícios do vinagre. Foi um programa muito legal, bombou. Todo mundo adorou saber aí todos esses benefícios. E agora, nós vamos cumprir, nós vamos te ensinar a fazer em casa este vinagre de maçã com a minha convidada que volta ao programa, Lucie Gameiro, fitoterapeuta. Seja bem-vinda. Bom dia. Você sabe que eu te adoro, né? Sou fã do seu trabalho, das coisas que você ensina, cria. E mais ainda depois que eu descobri que o vinagre é fantástico. Que bom. Vamos retomar mais um pouquinho aí e falar mais uma vez os benefícios do vinagre? Antes da gente começar a explicar. Olha que legal, já está tudo pronto aqui. O vinagre, então, ele é saudável beber o vinagre, que você tinha contado para a gente da outra vez. Só que tem que ser um vinagre que não tenha conservantes. Com certeza. O principal é o de maçã, porque a maçã, a acidez que ela provoca, não é uma acidez que vai te prejudicar a saúde. Sim, vai te ajudar, né? Você pode fazer vinagre a partir de qualquer produto, qualquer carboidrato. Tá. É uma dúvida que as pessoas têm, por exemplo, a maçã, ela contém carboidrato, ela contém através da pectina. Assim como qualquer outra fruta. O que vai diferenciar um vinagre de um vinagre medicinal por um vinagre culinário, é justamente a acidez que você vai provocar. Certo. Mas esse vinagre pode ser utilizado também na comida, na salada. Independente de não ser um vinagre culinário. Não, não. A única diferença, sim, ele é mais indicado para um uso medicinal, além do culinário. Os outros, eles já ficam restritos ao uso culinário, ou até como antisséptico, para lavar roupa, enfim, para outras coisas. Entendi. Então vamos começar? Vamos. Bom, nós vamos precisar... Ai, gente, queria tanto fazer essa pauta, vocês não têm ideia. Nós vamos precisar de um quilo de maçã com casca e sem semente. Já estamos com elas aqui cortadinhas, lindas. Uma xícara de açúcar mascavo, que está aqui. Eu já perguntei para a Lucice se a gente pode trocar o açúcar mascavo por outra coisa, ela diz só por mel, né? No caso do mel, você vai aumentar a dose, vai ser uma xícara e meia de mel. Mel, um pouquinho mais, então, quem preferir usar o mel. Mas o açúcar mascavo é super saudável, então ele vai na nossa receita. Dois litros de água mineral e dois recipientes de vidro tipo jarra. A luva também é necessária, né? Sim. Então, uma luva cirúrgica, gases e um elástico. Ai, que legal. Vamos lá, Lucice. Vamos lá, Carol. É contigo agora, por onde começamos. Então, você vai picar a maçã, né? Aqui nesse caso a gente só tirou a casca, mas a gente pica, deixa bem pequenininho. Tem pessoas que preferem até dar uma batidinha no liquidificador. Não tem problema. Não tem problema. Eu gosto de fazer assim nesse processo mesmo. Aí eu vou juntar o açúcar mascavo com a maçã. Ok. Eu preciso da luva porque isso aqui são duas reações bioquímicas que eu preciso para fazer um vinagre. Primeira reação é transformar o açúcar em álcool. E para isso acontecer é o processo de fermentação. Por isso que tem que ter o açúcar ou mel. Por isso. Você pode deixar a fruta in natura sem açúcar nenhum, por exemplo, a pessoa que tem diabetes. Só que aí o processo vai ficar muito mais lento. Esse processo vai ficar aqui de quatro a seis semanas. 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 De quatro a seis semanas. Um lugar fresco. A maçã com o açúcar mascavo com a luvinha e o elástico como você consegue. A luvinha, porque você está vendo que ela está em pé. Isso aqui está provocando a liberação do gás carbônico. Isso aqui que você está vendo é tudo gás carbônico. Eu fiz um minúsculo furo na luva para que esse gás comece a sair lentamente. Que é o que eu quero. Então uma vez que eu já fiz o processo da fermentação, e isso você pode fazer, como eu disse, com qualquer alimento. Qualquer alimento que tenha carboidrato. Então eu deixei lá de quatro a seis semanas. Após isso, eu vou liberar, né? Eu vou tirar o gás carbônico. Legal, né? Isso é uma aula. Aí eu vou coar isso. Tá, a gente vai tirar os pedacinhos da maçã. Você vê que o cheiro está bem forte. A água não entrou aqui. Não, não entrou. É só o líquido mesmo da maçã. É maçã com açúcar. Com açúcar. Certo? Então eu coei. Tá. Você está vendo até a coloração, é forte, o cheiro é forte. Agora eu vou transformar isso em vinagre, né? Então eu vou pegar a água. Tá. Mineral. Vou misturar. Temperatura normal, né? Temperatura normal. Tá vendo? O cheiro que exala. Gente, muito legal. Tá adorando. Aí o que vai acontecer? Nós misturamos aqui, né? Mas aí a gente esquece. Misturei, eu vou... Vamos pro próximo passo. Pro próximo passo. É isso. Suponhamos que esse líquido já esteja aqui. Tá. Eu vou cobrir com gases, porque agora eu quero que o oxigênio entre em contato com isso. Tá. Para? Para essa reação bioquímica de agora, transformar o álcool, porque isso aqui é álcool agora. O que eu tirei daqui é álcool. Eu vou transformar isso juntando a água em vinagre. Aí vai virar o vinagre. Aí vai virar o vinagre. Aí eu vou tampar, usar o agazes, o elástico e vou deixar mais de 4 a 6 semanas novamente. De novo. De novo. Então 4 a 6 semanas no primeiro passo, que foi essa garrafa aqui que a gente viu primeiro. E agora 4 a 6 semanas de novo, depois de coar a maçã e vai colocar a gaze e o elástico de novo. Isso. Terminado esse processo de 4 a 6 semanas, por que eu falo de 4 a 6? Vai depender muito da acidez, do tipo de maçã. Você pode ir provando. Você vai provando o seu vinagre. De repente você gosta um pouquinho mais ácido, menos ácido. Quanto mais tempo ele ficar, mais ácido ele vai ficar. Tá. Tá? Dica boa. E aí a cor também. E a cor vai mudar. A mudança. Aí você vai coar novamente. Tá? Você vai ver que fica alguns resíduos no fundo ainda. Isso é da própria pectina da maçã. Tá. Então a gente pode coar pra ficar bem lisinho, né? O que eu recomendo em casa? Esse processo todo, a primeira vez, demora. Você vê que demora-se quase 3 meses. Nesse estágio, por exemplo, quando a gente quer acelerar o processo, eu pego metade dessa medida aqui do meu resultado final e vou começar outro processo. Entendeu? Aí eu fiz de novo. Aí já diminui o tempo. Ah, diminui bastante. Diminui menos de um mês. Olha que bom. Aí eu posso então usar metade. Metade. Isso aqui é considerado a mãe do vinagre. Tá. A maçã, o vinagre de maçã é considerado a mãe do vinagre. Eu retirando uma quantidade da mãe do vinagre daqui pra começar uma outra, vai acelerar o processo de fermentação. Ai gente, que coisa bacana. Olha, porque além de tudo a gente está ensinando aqui o vinagre, primeiro, porque ele não vai ter conservantes. Nenhum. E como você explicou no início, ele tem propriedades terapêuticas. Então, quem pode fazer isso em casa? O que pode estar acontecendo na vida da pessoa que vai ser ótimo se ela fizer em casa e criar o hábito de tomar a quantidade de vinagre por dia? Carol, o vinagre de maçã, ele é excelente pra quem tem problemas reumáticos. Olha lá. Já encontrei. Porque o vinagre de maçã, ele tem uma propriedade que ele consegue eliminar do corpo os cristais endurecedores, que são os causadores do reumatismo e de outros problemas reumatológicos. Isso, a pessoa não precisa necessariamente ter uma idade avançada pra que ocorra. Naturalmente, durante o seu processo de envelhecimento, isso vai ocorrer. E esses cristais, eles vão se acumulando principalmente nas juntas. Então, você fica com os movimentos mais debilitados, aonde aparecem os problemas reumatológicos. Então, a gente indica muito pra isso. Mas não só pra isso, né? Por exemplo, na China, quem trabalha com circo, eles tomam desde criança pra que os ossos fiquem fortes e maleáveis. Ah, por isso que a gente vê chineses, então, fazendo tudo aquilo, aquelas, né? A gente fala, meu Deus, olha a elasticidade do corpo. Vinagre também ajuda. Vinagre, na Europa, o consumo de vinagre por pessoa chega a 6 litros por ano. Aqui no Brasil, nós não consumimos nem 600ml por ano. Vamos melhorar. Gente, olha, eu juro por Deus, tô super feliz de poder passar pro pessoal aí de casa mais uma dica. Você pode me servir enquanto você me serve? Eu vou passar o contato da Lucy, que deu uma aula, né? Uma aula, show, show. Vamos lá, eu já vou experimentar o meu. Bom, se você quiser entrar em contato com eles, é só acessar o site. É o http, dois pontos, barra, barra, que é o www, blá, 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 pra gente encurtar. Atitudedeviver.com.br. Atitudedeviver.com.br. E o telefone é o 5083-8535. 5083-8535. Tá todo mundo olhando pra mim com uma cara, será que a Carol vai beber? Eu amo vinagre. Hoje meu marido tá aí assistindo o programa, acompanhando aqui com a gente. Ele pode dizer melhor pra todo mundo. Eu amo vinagre. Vamos beber tudo. Uma delícia. Nos seus sucos que você faz aqui, você pode sempre pôr no nosso. Vamos botar o vinagre hoje. Ó, ó. Desce quente. Ai, adoro. Vamos botar no suco de hoje, tá bom? Deixa separado que eu vou botar. Lucie, arrasou. Obrigada. Muito obrigada. Cultura pro nosso programa. Além de informação, isso é cultura. Obrigada. Obrigada de verdade. Beijo e até a próxima. Obrigada.